O Igor tá trazendo os detalhes de um sujeito conhecido da polícia de Maringá que tava vazado daqui e a polícia pegou ele na praia. O meninão tá engaiolado já, Igor? Tá sim, Salsicha. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Esta foi uma ação da Polícia Civil de Santa Catarina que conseguiu localizar esse Maringaense que é, segundo a polícia, um dos maiores traficantes de drogas do sul do país. Ele foi encontrado em Itapema, ali em Santa Catarina, litoral catarinense e com ele os policiais apreenderam um fuzil, mais de 22 mil reais e 10 quilos de cocaína. E ainda de acordo com a polícia, Salsicha, o Maringaense levava uma vida de luxo ali no litoral catarinense, viu? Mansões, muito dinheiro, contava com um aparato sofisticado com o tráfico de drogas como, por exemplo, laboratórios, jet skis, barcos, mergulhadores profissionais e até mesmo profissionais que combatiam o setor de inteligência da polícia civil. Só pra você ter uma ideia, viu, Salsicha? Ainda de acordo com a polícia, esse Maringaense era um dos principais responsável aí pela distribuição dos entorpecentes ali no litoral catarinense com foco principalmente em Itapema e Balneário Camboriú. Só que a investigação aconteceu e foi além, descobriu que ele levava uma vida luxuosa também em meia praia. Lá, os policiais também apreenderam jet skis, barcos, profissionais que também trabalhavam nesse centro de inteligência do tráfico de drogas. E, além disso, os policiais também já sabiam que contra ele havia um mandado de prisão em aberto aqui mesmo, de Maringá, onde ele foi condenado a mais de 14 anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Agora ele foi encontrado e foi parar na cadeia. Salsicha? Tá aí, um dos maiores traficantes do sul do Brasil. Caboclo era Maringaense. A polícia daqui, a turma do Denar, que queria pegar ele, ele espanou daqui, tava lá em Itapema, lá no litoral de Santa Catarina. Fuzil, 10 quilos de cocaína, dinheiro e tudo mais, hein? Xiii! Esse era poderoso mesmo, hein? E com medo da polícia Maringaense, ele vazou daqui, foi morar na praia. Mas aí descobriram que ele tava lá, a polícia de Maringá avisou a polícia catarinense, o elemento tá preso, recolhido à disposição do poder judiciário. Obrigado, Igor, com as informações ao vivo aqui no nosso Balanço Geral Maringá. Até fuzil o omitinho, hein? Não é fraco não, hein? Vem comigo, Guilherme!